Anderson tinha uma dívida de cartão de crédito há três anos. Os dois mil reais que ele não conseguia pagar tiravam o sono do vigilante. Acho que a partir do momento que você surge o nome, você não tem valor nenhum. Você com o nome limpo, você chega em qualquer lugar, você compra. E para deixar o Natal do Anderson e de muitos outros consumidores mais tranquilo, o Banco do Brasil e o Procondef estão realizando um mutirão de renegociação de dívidas de final de ano. Essa ação vai até o dia 20 de dezembro. No momento seguinte em que o nosso cliente faz a sua renegociação, ele é retirado do SPC e Serasa, ele retorna a ter crédito no sistema financeiro e nas lojas como um todo. Então isso realmente é muito bom para a pessoa, que pode ter um Natal ainda melhor, e é muito bom para o comércio e isso ajuda a aquecer a economia. Vão poder ser negociadas dívidas de pessoa física de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e de imóveis, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Para o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio, começar o ano com as contas em dia é essencial para a organização financeira da família. No próximo ano, geralmente no início do ano, você tem uma série de despesas que você precisa fazer e se você não quitar essas dívidas agora, muito provavelmente a sua dívida vai aumentar no início do próximo ano. No início do próximo ano você tem as despesas com escola e alguns impostos, que geralmente acontecem nesse período. Agora, com a dívida quitada e o nome limpo, o Anderson garante que o final do ano vai ser mais tranquilo. Agora está com o nome limpo, eu posso comprar algum presente para os meus filhos, uma lembrancinha para cada um.